A gente tem vários tipos de mobilidade. A mobilidade por transporte, ou seja, das viagens motorizadas, e a mobilidade total, que inclui as viagens feitas por bicicleta, a pé, inclusive. Ao contrário da mobilidade, existe o conceito de acessibilidade. Essa é uma característica do espaço. Quanto mais eu tenho sistema viário, sistema de transporte de massa, como metrô, ferrovia, linhas de ônibus, eu tenho um espaço mais ou menos acessível. E, atualmente, nós não temos, em termos de acessibilidade, uma rede de transporte e o mesmo sistema viário que permita viagens entre áreas da periferia. Todo o sistema é concêntrico. Ele prevê viagens para o centro expandido e não interligando áreas da periferia. Então, a política de transporte que a região metropolitana necessita são, principalmente, expansão da rede de transporte de massa e que essa expansão tenha como prioridade linhas perimetrais interligando os diversos municípios fora do Centro Expandido de São Paulo. Inscreva-se no Mova-se. Participe. Se quiser colaborar, envie fotos e vídeos sobre mobilidade urbana da sua cidade para o nosso WhatsApp. Inscreva-se. Inscreva-se.